Vamos jogar Frigid, esse mapa parece ser bom, mano. Eu acho que eu já tinha ouvido falar desse mapa, porque quando você me falou o nome dele, não me soa estranho. Mas eu nunca joguei. Mas eu vi que ele tem boss fight, tem easter egg principal, tem easter egg secundário. E o seu set disse que esse mapa tem que fazer challenge pra pegar perk. Quer dizer, ele acha que pode ser isso. É, porque eu vi vários mapas no mesmo dia e eu não tenho certeza se esse é o... Mas eu acho que sim. Ficou doido. Eita, caralho. Eita, porra. Que susto. Ah, bonito. Começou sozinho. Gostei da entrada já. Ó, bem otimizado no princípio, pelo menos a parte. É, bem otimizado. É verdade, caralho. Bem mais otimizado que o outro, meu. O FPS tá cravado. É, mais otimizado que o outro. Mano, eu não gosto desse... Bonito o mapa, né? Eu gosto desse estilo de mapa assim, mano. Que não muda a fonte do meu jogo. A vibe meio The Giant, né? Na moral. Bem The Giant, bem azulado, né? Um tom bem azulado. Ó, tem o Abogu aqui no começo. Ô, doido, aí é God. Deixa o chiclete, o rei do chiclete aqui, ó. Ah, o rei do chiclete vai pegar porca rolica agora, fica vendo. Seio, mano, não vou pegar seio agora. Pô, não é a ideia não, hein? Pau no cu de vocês. Aqui não vai ter quatro spawn de caixa aqui. Ó, a gente pode abrir pra cá 750. E pra cá 750 também. Se pá, uma abre a outra, não sei. Mano, é bem feeling Treyarch mesmo. Bonitão o mapa, vai tomar no cu. Phoenix up, ah, vou deixar. Cadê o zumbi, mano? Pega o chiclete aqui, ô arrombado. Muito cedo. Eu sei, eu tô enche do saco. Que nem você falou. Eu gosto de mapa de CZ que tem chiclete, mas eu não gosto de mapa de CZ que te dá um chiclete logo de cara assim como esse, tá vendo? Porque aí você pega o porca rolica e fica mais fácil. Eu peguei o porca rolica. Eu gosto quando tem alguma challenge, tem que fazer alguma coisa pra liberar a máquina de chiclete. Eu tenho que montar ela, tá ligado? Olha, eu não botei, por exemplo, mas podia ter pego de abrir o mapa, sabe? Deixa que eu abra as portas, deixa que eu abra as portas que eu peguei o porca rolica. Aí vocês não gastam dinheiro com porta, tá ligado? Então abre. É GG. Abre aí porra, tá esperando. Ah, você não tem dinheiro ainda. Eu tô juntando dinheiro, deixa eu juntar dinheiro. Agora você tem já. Vou abrir, pra que lado vocês querem? Direito ou esquerdo? Tudo faz? É, ele até podia, ele até podia dar o chiclete agora, mas ele não podia dar de graça, tá ligado? Exato. Porra, não vou conseguir ver o que que é o chiclete. Peguei, não vi, não peguei. Caramba, olha que detalhado esse cérebro. Caralho, tem um bicho nas minhas costas. Não consigo interagir com essa granada. Ó, saiu todo detalhadinho. Ó, tem aqui subindo. Cuidado, tem que ligar energia. Tem que ligar energia aqui em cima. Vai atornando a pacada aí que a gente... Mano, esse mapa me lembra algum mapa. O zumbi caiu. Que barulho é esse que tá fazendo aí dentro? É a lâmpada. Tá, a lâmpada. Geralmente quando faz muito barulho, sempre tem que atirar, fazer alguma coisa. Tem uns itens meio suspeitos. Ele tinha uma caveira, mas não conseguia ativar nem interagir. E tinha um cérebro também. Bom, tem um crawler aí, né? A gente tem que ligar energia pra abrir a próxima porta aqui. Então acho que vai ter que abrir pro outro lado, velho. Não, tem a porta aqui ou não. Ah, tem outra aqui. Nossa, 1750. Vamos do outro lado, então. Vamos do outro lado. Vamos ver. Tem que abrir a energia. É, é igualzinho do outro lado. Ah, essa é 750. Tá, então abre aqui. Abrir. Mas tem um rádio aqui. Aqui tem uma parte, ó. Caralho, que bem... Que normal. Ah, então. Não dá pra entender direito o que é. Deixa eu ver o tab aqui. Ele não tem... Veio um shopping free. Pega ou não? Pega ou não? Shopping free? Pega. Peguei. Tá vai. Vou abrir. Tá, abre aí. Abre o que você puder. Eita, aqui é a five, porra. Nossa, aqui é igual... É, eu ia dizer. Aqui é igual. Tá abrindo a porra toda, mano. É, ele tem referência de alguns mapas. Aquele era pra ser igual àquele mapa que vocês falaram, que eu não sei o nome mesmo. É, Giant. Tem que abrir... Tem que... Ah, a energia é aqui, guys. Liga aqui, liga aí. Vocês passaram com alguma arma decente na parede? Nossa, foi pegar MP5 só pela nostalgia. Peguei MP5 só pela nostalgia. Tá aqui em cima, se alguém quiser. Olha essa parte de fora, que bonito, riado. A gente que deixa em porra aqui, né? É que você não viu a parte... Ué, filho! Tem que deitar antes de vocês, que são ladrões. Ih, olha esses crawlers. Ih, nasceu um nova crawler aqui, ó. Ah. Ai. Eu tô de pistolinha ainda. Também. É nova, guys? Acho que eu terminei de... Terminei de comprar as portas aqui. Terminei. Todas. Vamos conhecer no mapa agora. Bom, já deu pra ver que ele é grandinho, o mapa. É bem grande, velho. Tem uma parte que desce aqui no bunker, velho. Ai, 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 ui, ui. Salvei, salvei. Obrigado. Nossa, deve ser uma China diferente. A caixa tá aqui embaixo, velho. Eu preciso de uma caixa, velho. Tá. Tá. Essa caixa deve ser a do meu A3 fodona mesmo. Vamos ver. Ah, não é não. Isso é corpion. Ó, essa TV aqui, ó. Isso aqui é easter egg, ó. Olha isso aqui. Stand by, roxinho, pentágono, não sei o que. Ih, ativei. Olha lá, apareceu a Mark II. Será que nem o Omega? Tu tem que matar zumbi? Talvez, talvez. Mas é a Mark II, né? Tem que tirar ela na caixa, talvez. Ué, tem outro monitorzinho desse lá em cima. Então, tem que apertar F nele, eu acho. Caramba, esse mapa é muito bem feito. Vai tomar no cu, mano. É um negócio que ficou aparecendo na tela. O que a gente pegou ali, que eu não sei o que é direito. Ó, matou os zumbis aqui. Deixou só o crawler. É verdade, tá aparecendo ali. Eu peguei a FAMAS. Ih, aqui, ó. Dá pra play vídeo aqui, ó. Vem ver o vídeo. Ó, play Senai. Espera. Dá pra botar uma peça aqui depois. Ó, apareceu a Regan Mark II ali também. Último andar. O vídeo é aqui. Bota aqui. Ó, vamos ver. Cadê? Tô chegando. Vai. Venal's Pump. Arterial Pump. Educativo, olha só. É um coração. É, mas talvez tenha alguma coisa a ver com o que a gente precisa fazer. Tem nada além disso, né? Nada. Ó, tem um lugar de botar item aqui, ó. Bem aqui onde eu tô. Talvez dê pra pegar outros filmes e botar aqui em cima. Tá vendo que tá faltando um filme aqui, ó? Ou não? Não sei. Aqui um tem uma capa, o outro não tem? Tem alguma coisa? Ó, requires element 1.1.5 sample. Cara, apareceu um dog aqui, mano. Mudou o filme. Tá mudando. Olha aqui o dog morto. Tiraram a cabeça do dog, mano. Coitado. Tiraram o dog morto. Ai, tô mexendo no olho dele. Não, e era só a cabeça. Olha, olha, olha. Caralho, que mapa bem feito da porra, mano. Ai. Cítrico, é, deve ser perk isso aí. Ácido cítrico. Caralho, mano. Olha esse mapa, viado. O que eles estão fazendo com o dog, velho? Botando ácido cítrico na boca. Não é muito bem feito. Mas ele tá vivo? Como é que ele tá vivo se só tem a cabeça? Acho que não tem só a cabeça, então. É o dos descabeçados. V, Vzinho aqui. Ih, vai morrer. O Stolen ativou o Widow's Vine ali. Eu joguei fora essas garnadas, mano. Mano, acho que não é só a cabeça não, Japa. É que parecia, mas eu acho que não é não. Eita porra. Se não se atreva a machucar o doguinho. Não, não tá fazendo nada ainda, mas eu não sei o que ele vai fazer. Mano, apareceu um íncone pra vocês ali em cima dos pontos. Nossa, o dog é diferente. É a peça que a gente pegou. Aquela peça que a gente pegou. Bom, acabou o filme. Caramba, bem feia dessa porra, hein, velho. Na mão, não. Olha esse dog. Olha esse dog. Eu quero ver. Não consegui ver ainda. Vocês estão matando. Eu não vou matar, não. Eita. Caralho, ele é mais demoníaco. Já viu, já viu, já viu. Já vi, já. Já viu. Ué, essa TV aqui foi a que você ativou, seu 7? Não, ativei uma aqui em cima. Tá passando uns OVNI aqui, ó. Help, ó. Tem um texto e um caralho aqui, ó. Eu vi essa outra aqui pra baixo, só que eu não sei se ela ativa. Eu ativei a daqui e tá com a Mark II aqui na tela ainda. É, essa aí deve ser igual a que eu ativei. Ih, achei uma parte. Achei outra parte. Só não sei o que é. Ué, essa não apareceu no HUD? Não, não peguei ainda. Peguei agora. Mano, é pra montar aqui. Ah, é a DG4. É a DG4. Ah, pode crer. Ó, ativei switch aqui onde eu tô. Ativei. Ficou verde. Como é que eu pego o... Como é que eu uso o chiclete mesmo? Ah, sei lá. Caramba, o porquinho que dá 5. Não mata ele, só 7. Tadinho. Não mata ele, ô seu cuzão. Tadinho. Eu sempre adorei matar esse porquinho. Ele sempre foi assassino porcal. Sempre. Assassino porcal. Ele sempre foi assassino suíno. Eu sou assassino de suínos. Esse suíde que o Stony pegou, eu acho que é pro teleporte, hein. Pra ativar o teleporte. É, eu liguei um aqui. Deve ter mais de um. Tem 3 botões. Deve ter 3. Deve ter 3. Caralho, esse mapa tá inábil. Tem outra TV estranha aqui. Olha, TV com símbolo Illuminatius. Caralho, velho. É, TV tem pra caralho. Deve ter ligado a energia já, né? Já. Se não, os perks não estariam ligados. Tem que ativar o teleporte em algum lugar. A gente tá ativando uns negócios aqui. É, vamos salvar um nesse round. Não vamos passar muito round a rodo, não, mano. Eita, tô alimentando. Tô alimentando uma TV aqui. Do nada. Eu acho que foi esse switch que você ativou, Stony. Porque não tava alimentando, aí do nada começou. Eu tava matando no mesmo lugar. Nossa, tem um nuke aqui. Onde você tá? Ele é o mais isolado lá. Eu tô aqui sozinho, aqui, ó. Ah, esse que eu sou 7. E é a TV da Hegan Mark 2, cara. Acho que não precisa da Mark 2, não, mano. É, tipo Alpha Omega então mesmo. É, é só matar mesmo. Essa foi a TV que você ativou, seu 7, ou não? Uhum. Tem aquela outra lá, vermelhinha, né? Talvez é uma ordem, o japonês. Mas devem ter 3, né, geralmente. As TVs são ordem, em ordem, tá ligado? É, mas eu não tentei matar perto da que eu ativei, então, não sei. Eu matei, eu matei. Não fez nada. Ah, você tentou? Eu matei, não fez nada. Parou? Ah, não. Vamos procurar mais um switch. Talvez esteja do outro lado, né? Aqui, chega aqui. Tem uma TV mostrando todas as áreas do mapa. É, então. Agora devem estar nas áreas que ainda estão fechadas. Eles mudaram o round? Passaram o round? Virou, virou. Passou. Parou. Aí, ali. Caramba, esse mapa é gigantesco. Olha isso, velho. Eu ia dizer que esse era onde estava a caixa, mas vai estar em vários lugares ao mesmo tempo. Bom, continua alimentando aí, mano. Eu vou alimentar aquela outra TV. Ah, não. Se bem que acho que é ordem, né? Então tem que alimentar. Deve ser em ordem. A gente não sabe se é em ordem. O Stolen disse que tentou matar perto da minha e não alimentou. Ah, pode ter sido o switch que ele ativou. Pode ter sido. É que eu já não lembro mais como é que eu cheguei lá. Você lembra onde era, Gabe? Eita, está alimentando aqui de baixo. É, do outro lado. Deixa eu ver se consigo chegar lá. Acho que parou aí, né? De alimentar. Eu sei se parou ou se estava meio longe. Parou, parou, parou. Ah, é aqui embaixo. Saiu a rigana da tela aqui. Ó, aqui está alimentando. É do lado da caixa aqui, mano. Achei o último switch. Está aqui onde eu estou. Eu não vou ativar ele. O switch é aqueles painelzinhos que fica verde na parede ou não? Eu não vi esse switch. É, é um negócio que é verde. Eu vou mostrar para vocês. É um negócio que está vermelho e fica verde, está ligado? Muda de cor. Ah, então acho que eu sei qual que é. Tem que achar as próximas TVs, então. Eu já achei uma aqui. Eu achei uma. Acho que deve ter mais uma só. Aqui, Rashi! Caralho! O que? Eu estava olhando para trás. Foi mal. Calma aí. Está alimentando aí? É essa? Tá, tá, tá. Deve ser na ordem. Valeu. Vou procurar outra TV, então. Lá onde tem um switch, tem uma televisão também. Igualzinho. Está com o stand-by no negócio lá. E onde tem o Xbox? Xbox? Ah, tem um número na parede. Não é. Sei lá. Onde tem um switch, tem uma TV. Onde tem um Xbox, tem o quê? E um Play 4. Caralho! Jepperson! Suíte! Larissa, dá uns porros no hi-ash. Oh, Larissa! Ué, mano. Ó, acho que acabou aqui já, hein? Acabou. Mudou até a TV, ó. Bora, 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 bora. Ó, joga os Widow's Wine fora aí, Stone, pra não virar um round à toa. Ah, é verdade. Nossa, eu nem tinha vindo aqui ainda. É, inclusive... Nossa, uma coisa que eu adoro... É aqui. É mapa detalhado, tipo, esse mapa... É... Eu considero mapas nível Treyarch, mapas que são... Os ambientes são muito bem detalhados, tipo, olha... Aqui é bem detalhadíssimo. Não parece custom made, parece muito... Aqui, ó, tem uma TV aqui no chão aqui. Vocês jogaram... Vocês jogaram Atonement, né? Sim, jogamos. Olha aqui, ó, Winter's Hall Mark II, velho. 10 pau. Caralho. Aqui é o Switch aqui, ó. A televisão é essa daqui, então, é essa daqui. O Switch tá... Cadê o Switch, mano? É, mas... O Switch tá aqui, ó. Como é que chega aí? Não ativa o Switch. Talvez tem que ativar. Talvez tem que ativar esse Switch aqui, ó. Pera aí, deixa o povo vim aqui pra ver. Calma aí, eu tô indo. Vocês já vieram nesses caldeirões aqui, mano? O mapa é muito grande, viado. Aqui, ó. Eu ativei outro Switch, inclusive, então, acho que são 5, hein. Ou 6, sei lá. Pode ser 4. Eu acho que é 4, porque eu ativei 3. Esse aqui é o terceiro. Aí tem outro. Beleza. O Switch, aí. Ativa aí. Pode crer. Vamos ver se a televisão começa a funcionar agora. Vamos ver. Abri aqui. Ó, outro... Esses painéis aqui também vai ser usado pra alguma coisa, né? Porque eu já vi alguns desses. Já vi várias combinações diferentes. Ah, cara, aqui tem outro. Ó o flopper aqui. Ó, tem outro, pode crer. Opa. Eu pensei na frente da máquina ali. Essa aqui é a TechHound? Ó, aqui, ó. Raul do Miromau do Vrega Mark Frame 2. Ah, é pra montar, igual na... Ah, o frame... É, Zao... Ó, não tem... Não tá alimentando, viu? Já... Ó, outra... Outra TV com luz azul, hein? Já não é a primeira também. É, eu tenho a Frame 2 e não... Como é que eu uso a Frame 2? Eu peguei. Não, então. Isso aí é uma peça, digamos assim, da Mark 2. Você não tem ela ainda. Ah, tá. Tipo, a capa dela. São quantos perks? 4, 8, 10? É, então. A gente pode testar essa TV aqui, né? Eu tô com 10. Abri mais uma. Ah, tem... Você viu essa aqui embaixo? Tem uma aqui, ó. Nossa, na verdade, eu tava olhando... Ih, acho que o Zumbi vai morrer. Essa do lado aqui. É, não. Eu também tava... Eu só vi essa agora aqui. Essa aqui é da Região também. Eu só não consigo ativar. Vocês já viram onde tem a MPK? Mas é que... É ela que ativa ou é o Switch que ativa ela? É ela, é ela. É ela? Vocês estão na TV que vocês descobriram aí? Tenta alimentar ela. Não, vocês não viram no Speed de Cola. Não tem nada. Eu já tentei alimentar ela. Não tô tomando a nova que eu acabei de abrir. Então talvez seja essa aqui. Eita, tem um Zumbi. Talvez seja essa daqui, sim, sim. Olha esse Zumbi, ele tá me ignorando. Tá indo pra cima de vocês. Tem um Boss. É um Mini Boss. Que tá me ignorando. Geralmente atrasa o Host, hein. Ó, tem outro Switch aqui. Vou ativar, hein. Ativei. Não, é aqui. Não tá alimentando. Não tá alimentando. Não, mas a TV é aqui embaixo, aqui, ó. Caralho, bicho. Mano. É aqui, sim, ó. Não é? Ah, não, não é, não. Ah. Não, não tá, não tá. Ah, não tá sim. Ah, não tá alimentando sim. É a outra, né? Aqui na outra. É a outra aqui, ó. Essa daqui tá alimentando sim. Eu que não percebi, então. Ah, fuck. É porque tem que ser muito encostado, pelo jeito. Tem que ser encostadão, mano. Mano, eu tô seguindo o cara aqui, velho. É, você vai chegar na gente. Por que eu tô congelando? Mas ele tá te levando pra algum lugar? Ele tá indo pra algum lugar. Não sei pra onde é. Ele deve estar vindo na gente. Ele tá vindo na gente aí, ó. Tô te vendo. Você tá chegando aqui. Você tá chegando aqui, é. Olha ele aí. É, agora com quanta bala será que ele morre? É, foi uma péssima ideia. Ah, é o Death Machine, Death Machine. É, ele tá indo atrás do reaction, velho. Pronto, foi, foi. Morreu. Caralho, até a Death Machine é personalizada, viado. Que mapa, hein, velho. Pô, esse sale foi bom. Cadê o sale? Que mapa bem feito. Eu trouxe uma caixa. Nossa, RPG, mano. Ah, não vou chegar em caixa nenhuma. Caralho, a AK-47 do... Caralho, do BO1, velho. Ah, Hitchcock, tá bom. A Scavenger do Shinonuma. Meu Deus... O Shinonuma não, da... Esqueci o nome. Olha o Gush Device. Peguei o do Gush Device. Caralho, que da hora, velho. Opa, peguei a Rhaiga 1, hein. Eu acho que a Rhaiga 1 tem um... Um buffzinho, velho. Toma raro, porque a Rhaiga 1 do BO3 é um lixo. Dá um tiro com ela aí. Não, tá igual. Só se ela tiver mais dano. A TV acabou de alimentar ou não ainda? Acho que não, cara. Não, talvez tenha acabado. Caralho, esse mapa é muito enorme. Muito bom. Vê aí se dá pra alimentar ainda. Não, ainda não acabou não. Eu tô nela. Mano, eu não paro de abrir porta. Tô abrindo porta, hein. Acho que foi, hein. Stand by, sim, sim, foi. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Essa aí não dava nem pra ativar. Esse é o problema. Ela já tava. Talvez seja a última. Vamos lá voltar lá, então. A gente tá na outra. É porque ela é bem escondidinha. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar lá naquela. Eu esqueci que eu tava com a boa e knife. Vocês estão alimentando aí? Tamo tentando. Não dá não. Vamos ver se aqui vai alimentar. É, a gente alimentou três já. Então vem aqui me salvar rapidão. Eu vou lá, eu vou lá. Só porque eu quis ignorar os zumbis pra falar, eles estão alimentando, eu não vou matar. Idiota, né. Vê se vai alimentar. Ó, vai. Beleza. Tem máquina de chicrete aqui? Tem aí no final do corredor, eu já ouço, só de launch. Eu tô de gancho de device. Se der alguma merda, avisa que eu ativo. Ih, acabei de ativar sem querer, mas beleza. Beleza. Não deu merda ainda a história. Ai, caralho. Não tem nada não. Esse experimento do cachorro aconteceu na União Soviética, feito pelo cientista Brukonenko, que inventou um aparelho que substitui temporariamente as funções dos pulmões e do coração. Falou o Lucas HGWX77. Ah, ele sabe muito desse tal de Lucas, né. Tá vendo, então? Era um experimento real. Ah, ele falou comigo também, eu ignorei ele. Caralho, que mapa bem feito da porra, mano. Vai tomar no cu, velho. É, esse aqui tá com o potencial de ser o melhor de CZ até hoje, hein. É verdade, cara. Vamos ver como é que vai ser o easter egg, mas... Pelo menos em nível de detalhamento, map design e... Realmente parece um mapa do T-Arc, mano. Vamos lá, alimenta essa bosta, vai. Já deve tá pra acabar. A questão é, será que essa é a última já? Boa pergunta. Talvez aquela lá seja a última aquela que a gente... Igual alimentou isso. Tem que matar mais perto, mais perto. Tem que ser bem pertinho, então, velho. Onde que tá o pegar ponte, cês viram? Pegar ponte deve ser o teleporte. Ah, é verdade, né. Bom, a gente linkou... Quantos a gente linkou já estão vendo? Eu linkei um ou dois, eu acho. Acho que foi três, né. Acho que foi três dos suites. Eu liguei um depois, eu liguei aquele... Ah, vou morrer. Eu vou lá. Não faz falar não, mano. Você quis falar, ninguém chamou você. O que é que cê intrometeu aí? Ah... Vai salvar? Tá indo, tô indo lá. Tô indo, tô indo lá. Tô indo, tô indo lá. E eu fiquei muito tempo olhando pros mapas, esqueci de olhar pra zumbi. Ah, tá bem pertinho. Caralho, onde você tá, velho? Foi aí, foi aí, foi aí. Acabou, vamos lá naquela trilha. Meu Deus! Quase morrer. Caralho, tem um Boomer aqui, mano. Calma aí, seu 7. Tô calmo. Onde que é? Aqui? Aqui? Não, é pra... Mano, tem algum mini-boss aí que parece o Boomer, velho. E que quase me deu um insta-kill. Aquele vomita, não sei, explode, é? Ah, ele não vomitou, mas explodiu alguma coisa em mim, mano. Não é aqui. É, ainda tá em stand-by, isso aí. Não é aí, não. Não, nem atirando nela, nada. Não foi ainda, então deve ter outra TV, mano. Não. Vamos procurar, então. Faz uns crawlers aí. Eu morri de novo, Hatch. Eu não tenho granada pra fazer crawler, ô Gabe. Eu tenho, eu tenho. Eu vou tentar chegar aí. Tá vendo aí? Não, eu vou lá, eu vou lá. Tô do lado dele aqui. Mano, depois... No final do round, vem aqui, Stony. Tenta jogar um Gersh device nessa caveira aqui, mano. Onde você tá? Aqui, ó. Você tá perto de mim. Vem aqui, vem aqui. Ah, vamos morrer. Tem um lugar que tem duas caveiras aí, velho. Nossa senhora. Calma, não joga o Gersh então, que o crawler tava com o Gabe e vai vir pra cá. Mas tem mais. Tem mais zumbis. Faz mais crawler, então. Tem um nuke perto do crawler, inclusive. Mas acho que vocês não vão chegar a passar nele. Bom, beleza. Talvez faz dead onde tem dia aí. Cara, eu vi ele, mas eu não lembro onde é mais novo. Nossa, o crawler vai no Gersh. Não, não, não vai chegar aí. Eu usei o Gersh aqui, deu... Puxou uma parada. Puxou uma parada ali. Ótimo. Usou onde? Ali dentro? É, ali dentro puxou uma parada pra dentro do Gersh. Ai. Não, usa aqui, ó. Gente, eu passei pelo... Usa aqui, né? Ah, vi um perk. Pra ver se puxa essa cadeira aí. Já deram shot pra mim. Beleza. Não veio o perk pra vocês? Não, era pra jogar em cima do bagulho, né, mano? Joga aqui na frente. Tá, vai. Não. Não veio o perk pra vocês, não? Não, não veio o perk porque eu já tô com todos, né? Ganhei o flop. Ah, tá. Deve ser o que o bagulho com o Stollin puxou, então. Dá pra usar o teleporte, gente. Pode usar o teleporte. Pra ver o que que é. Eu já tinha passado pelo Jager? Caralho que... Olha isso. Que doideira. Caralho. Não peca a punch mesmo. Então, mas tem um bagulho aí, né? Tem um bagulho... Ó, desafios aqui, ó. Gastei 30 mil pontos. Mesmo desafios da hora. Mate 150 kills. Acho que é porque mate 115 headshots. Ah, eu já matei, não? Cada um é pra cada um ter um. Ou é tudo igual? Não, ó. Cada um é um. Olha aqui, ó. Aperte F pra pegar uma pedra. Olha aqui, ó. Meteoro. Elemento 115. Ah, vamos pegar. Ah, era isso que precisava? Aí pegamos, hein? Apareceu lá na esquerda, ó. É verdade, era isso que precisava mesmo. É verdade, é verdade. Pegamos uma pedra, é isso? Pegamos uma pedra dos 115. Olha lá em cima na esquerda, ó. Eu sou o Dempsey, né? É. É uma pedra de crack. Ó, tem um... É, mas acho que é as mesmas... Os desafios dos 115 zumbis. É, é a mesma pra todo mundo, é. É o mesmo mesmo. É o mesmo mesmo. 150 headshots, 250 zumbis e 30 mil pontos. Isso, eu gastar 30. Olha que nice. Ué, só voltou eu e o Gabe. Voltei agora. Você só era pra outra sala? Ah, tá. Achei que era... Não, não. Eles iam pra outra sala. Nossa, voltei estitunado? Bom, vamos voltar lá pra sala dos 115 pra ver se dá pra fazer alguma coisa. É, é bom saber que a gente ativou o P.K. Punch. Massa isso, mano. Legal a sala do P.K. Punch. Eu só não consegui ativar o... A desgrama do... Do Ted Bear. Onde que é? Onde que deu o trigger dos 115, velho? Não lembro mais também. Foi na sala de negar energia, mano. Foi aqui, ó. É aqui, ó. Tenta botar aí. Foi. Olha isso, tem... Ih, tem que matar zumbi aqui perto. Sem porquedas, né? É, só faltou esse mapa ter um... Quando você apertar o tab, ele ter as dicas. Nas dicas não, né? Mas os passos que a gente já fez, que a gente não fez ainda. Acho que não, velho. Não tem nada aqui. É, não. É isso que eu tô falando. Então, por isso que ele colocou que faltou. Ah, tá. Pensei que você tava falando que tinha que ter. Mas é justamente isso que eu falei. Exatamente. É isso aí. Ai. Mata esse zumbi perto. Vamos ver se ele vai alimentar. Ó, não alimentou. Eu não sei se é isso não, cara. Talvez... Talvez... É, ou é muito perto, ou tem que fazer outra coisa, né, mano? Não tem que dar um tiro de rei gun nele, né? Com a Mark 2. É, então. Mas a gente não tem a Mark 2 ainda. Joga um gush nele. Nossa, tem a scavenger. Verdade, joga um gush aqui. Eu tô usando. Eita! Vou instaurir tá com a scavenger. Foi. Tá alimentando sim, mano. Tá? Tá, tá. Uhum. Tá alimentando. Nice. Mata a pet. Tempo eu ver quais é a zumbi. Mata a pet. Então, eu vou pegar um seio aqui. De verdade, eu vou comprar uma caixa. Python, meu Deus. Eu vou também. É assim que eu achar um spawn. Python me lembra o colôno tentando derrubar o AV de Python no B1. É verdade. Aí, peguei o gush também. Boa. Crossbow, velho. Meu Deus. Mano, igualzinho. É, esse mapa já ganhou mais pontos pra mim, que ele é cheio de arma do B1. É, exato. Eu tô de AK-47 com a Master Key. Meu Deus, nasceu um bicho aqui. Muito da hora, mano. Adivinha que arma eu tô? Oh, nicho. Chama 115. Eu tô com a L no B1. Mas chama 115. Tá alimentando. Oh, needs to be cooled. Acho que já foi, já. É o Winter's Hall. É. Ah, será? Deve ser que não vou dar. Ah, eu tenho ponto. Eu tô com 15k, eu vou comprar ela lá, a Mark II. Opa, pegaram uma parte. Tem uma parte aqui. Eu não peguei ainda, não. Ah, vou pegar. Foda-se. Deve ser, ó. É da coisa, da GG4. É do negócio. É. Tem que achar a mesa. Ragnarok. Gente, lembra de dar headshot. Ah, é aqui, ó. São 115, hein. Ó, eu vou comprar o Winter's Hall, então, hein. Ó, 280 de ping. Ó, achei a mesa aqui. Só que é a mesa do, do, da... Como é que é o nome da arma, mano? Tô indo salvar. Você já desbugou ou não? Já desbuguei, hein. Mas só que o meu ping tá alto, não sei porquê. Bom, eu peguei o Winter's Hall. Vou tentar dar um tiro lá. Aqui, a pedra tá fedendo aqui, hein, gente. É, eu vi isso aí, gente. Esse pau não sei se é pedra não, hein. Acho que é a caixão, era isso mesmo. Era só dar um monte de tiro. Era isso? Tinha que dar vários. Tinha que dar vários. Da hora. E agora? Não sei. Agora tem que botar ela em algum lugar, provavelmente. Take Rock, é. Eita, o que que é isso aqui? Ei, o Rai, chega aqui. Olha isso aqui, velho. Hum, isso aqui tem cara de upgrade da Ray Gun, hein. Igual do Nucktown lá, o Gabe, aqui, ó. Tá vendo aqui saindo fumaça? É, então, exatamente. Eu tinha visto essa fumaça antes de comentar, mas eu achei que era tipo bugado do Nova Crawler. Mas a gente tem que ter a Mark II, provavelmente. A gente tem que terminar de achar a TV, cara. Deve tá faltando alguma TV ainda. Ou não tem um outro passo, velho. Então, aquela lá não alimenta, velho. Tava alimentando mesmo. É, ó, é um switch. Esse switch aqui eu já tinha ativado, ele tava apagado, hein. Fica de olho nos outros. Na Nucktown são quantas TVs pra Ray Gun? São quatro também? Ou são cinco? Mas a Ray Gun tá disponível, é só comprar, né? Não, então, mas é... Teoricamente, ela pode só vir via easter egg, tá ligado? Não sei. Não, já dá pra comprar. Eu passei por ela, dez mil. Ah, não, comprar ela? Ela tem comprável? É, dez mil. Não, você viu a Enters Hall. É o Enters Hall Mark II, aquela lá. Foi a que eu comprei. A gente fez quantas televisões? É, então foi isso que eu ignorei. A gente fez quantas televisões já? Fez quatro. Por isso que eu ignorei, viu, Enters Hall, gente? Quatro, tá? Era aqui, ó. Era a Ray Gun. Fez quatro televisões. A TV outra que eu vi era essa. É porque tem uma aqui que tá colorida, é porque tem uma aqui que tá colorida, as outras tão azul, mano. A pessoa, tipo, talvez as que tão azul a gente já fez, e tá aí, tá faltando uma. Aqui, a mesa aqui, ó. Ah, boa. É, tem uma outra mesa que diz que falta parte aí. Peguei a Ragnarok. É lá onde a gente usou o Enters Hall. Ligou o Switch aqui, ou? É, eu fui pegar o negócio e ligou o Switch. Vai falar, os Switchs tão apagando, velho. É porque eu vou fazer o P.E.K.A. Punch, né? Deve fazer... Tem que fazer isso tudo ali, pra mim. É, é verdade. Deve ser isso. Pode crer, pode crer, pode crer. Eu vou tentar... Tem que tentar também, de repente, ver se não dá pra colocar a pedra em algum lugar, né? Agora que ela já tá... Já tá fria. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui. Vem no armário aqui. Tem um armário com muita fumaça, muito flemes aqui, ó. Aqui onde eu tô perto da Boy Knife. Ah, esse aqui é outro upgrade, ó. Tá vendo que tá saindo energia? Esse aqui é o upgrade de energia. Aquele lá era o de... Esse é o upgrade, sim. Aquele lá era o tóxico. Deve ter um de gelo e um de fogo também. Mano, isso daqui, ó. Ele tem umas combinações de luzes apagadas e acesas diferentes, mas o número é sempre o mesmo. É, então. Isso aí não dá pra interagir. Eu já tô achando que isso não é... Bom, não sei. É que sempre tem dois perto um do outro, tá ligado? Ó, outro negócio de upgrade aqui, eu acho, hein. É, esse aqui eu tinha visto, mas eu não sei. É, eu não sei se esse aqui é, não. Aqui, tem um bagulho enorme. É ali, velho. Tem um... O que é que ele é? É tipo um farol? Será que tem que jogar um gush ali? Olha, achei. Achei o item azul. No easter egg da CENCH, eu tinha que jogar um gush pra fora do mapa, pra pegar alguma coisa. Onde você tá, Sérgio? Tô na ponte aqui, né? Vou tirar com arma pegar punch duplo. Eu achei o item do upgrade azul da Ray Gun. É bem no spawn aqui. Chega aqui, chega aqui. Onde que é, Sérgio? Olha aquilo lá, ó. Ali, ó. Tipo um farol ali, ó. Deixa eu ver aqui uma maneira de... De enxergar do lado de fora aqui dentro. Não, aqui não dá. Não sei se ele tá refletindo... Não, aquilo ali tem alguma coisa a ver, eu acho, mano. Joga um gush lá, velho. Deixa eu ver se eu acerto, vamos ver. É, daquele negócio lá, eu também olhei. Eu joguei uma... uma HE lá. É. Não. Será que vocês estão vendo? Mas o gush foi comido pela Samana. Lá fora, aquele... Ah, pode crer. É, tô saindo do aluso dele. Tem granada pra comprar na parede? Alguém viu? Não vi. Ou se alguém tiver HE, tentar jogar lá. Acabaram com meus gush. Meus gush acabou. Vou jogar lá. Ah, não faz nada. Não, apagou? Parece que ele parou de... É, ele parece que ele tava jogando coisa, parece que... Ali, ó. Eita! Não, atirei com a Scavenger. Ah, tá atirei com a Scavenger. Mas parece que ele tava, tipo, mandando um negócio. Ele tava, ele tava, ele parou de brilhar. Ele parou de brilhar. Talvez fez alguma coisa. Ah, então é HE mesmo, pro jeito. De repente, aquilo ali, ali embaixo, ali embaixo é mapa, tá ligado? A gente pode tentar chegar lá por dentro aqui e ativar alguma coisa. É? Será que é só esse? Talvez seja, ó. Daqui dá pra ver ele, ó. Aqui onde eu tô, tem uma janela que tá na frente dele. Bem antes da caixa aqui. Pô, então talvez pra ele fosse mais fácil. É, provavelmente, bem mais fácil. Mas não sei se ali é mapa, não. Eu não sei onde você tá. Tô na caixa. Eu não te enxergo no mapa. Tô lá embaixo, tô olhando pra cima. Tô no andar mais baixo que todo mundo. Ah, acabei de ver você. É que você tá do outro lado. A gente podia também voltar lá no Pack-a-Punch esse round, hein, pra ver se dá pra fazer alguma coisa com o 1-1-5 lá, velho. Acho que é só isso aí, né? Mano, mano, mano. Não tá ativo ainda. Olha só. A TV que a gente alimentou são esses upgrades aí, velho. Será? Como assim? Que é cada TV tá... Depois que a gente terminou de alimentar, voltou a escrever stand-by na TV e ela ficou com uma cor diferente. Cada TV tá com uma cor de um upgrade. Essa TV que a gente... Que foi isso que liberou aqueles upgrades no mapa. Então, já deve ter mais um, porque... Eu já achei o terceiro, inclusive. Tá faltando achar o de fogo só. Então o 4 já tá pronto. Se a gente alimentou 4... Então, mas isso aí é pra depois que a gente tiver a Mark-2. Talvez não tenha como ganhar a Mark-2 pelo easter egg, então. Tem que tirar lá na caixa e... Dá pra ir já pra lá, hein? E isso aqui seja só o upgrade. Eu achei outro aquele gerador. Não sei se é o mesmo que a gente já tirou, mas acho que não. O 7 tem granada ainda? Deixa eu ver, calma aí. Tem umazinha. Vem perto da energia. Ah, não. Esse é o Stolen. Pois é. Como é, Gabe? O painel é igual, só não sei se... Ah, eu acho que é o que a gente viu, não é? Não sei. Era lá do outro lado? É, é aí, é aí. É o mesmo. É o mesmo. Esse é o mesmo? É o mesmo. Vamos lá teleportar. Ó, aqui tem uma TV azul, cara. Não é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma? Não é, cara. É sim, cara. Eu acabei de ficar andando e olhando pra um lado. Ela tá pro outro lado. Não tem nada a ver, mano. Eu acho que não, cara. Mas essa aí ela não tá nem brilhando. Tá, mano. É em outro lugar, mano. É a mesma. É a mesma, cara. Eu peguei a HE nela e não tinha dado nada. É mesmo, escudo. Eu tô falando que precisa de P.E.K.A. Punch duplo pra fazer a Mark II. Eu não sei se... Olha, não tem nada a ver, mano. Calma, eu vou olhando pra ela. Quer ver? Vai olhando. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, velho. Ela tá em direção oposta, mano. Como é que é a mesma? Como assim tem direção oposta, você tá louco, velho. Quer ver? Olha o japa. Não, não tá em direção oposta, mas tá muito... Tá muito louco, velho. Tô tentando descer. Ela é mais longe. É verdade. Agora vai. Acha ela aí. Não é o mesmo, não. É verdade. É outra, é outra. Ela é pra trás daquela montanha. Mas essa não tá soltando poder. Não, mas eu já tinha jogado alguém nela. Eu sei que eu não tinha visto se ela já tinha... Ah, você já tinha feito nessa. Isso, exato. Então vai ter pelo menos mais uma. Então deve ser por outro lado do mapa, cara. Pro lado de lá. Pode ser. Vamos lá naquele lugar. Vamos naquele lugar lá que é aberto do outro lado que tem lá. Que tem até uma saída que... Esse é até que dá pra comprar, mas não dá. Eu não lembro se tinha uma no P.K. Punch, um desses. É, nem olhei. Deve ter alguma coisa aqui nesse lugar, mano. Tem coisa pra montar aqui. Isso aqui é o quê? Aqui é... O que é isso aqui? Vocês mexeram nisso aqui? Aqui, ó. Eu tô vendo... Eu acho que eu achei. Eu tinha visto, mas não... Eu tentei interagir, não aconteceu nada. Eu achei aqui, eu acho. Será que é aquilo ali, ó? Onde é? Tem um negócio brilhando ali, ó. É, tá soltando energia. É aquele mesmo, é. Ali, ó. Deixa eu ver se a Ray Gun funciona, mano. É, é aquilo lá mesmo. Não, não tem mais HE. Granada. Aqui, alguém tem? Não. Acertou, eu acho que foi, acho que foi. Parou de brilhar. Parou. Ativou. Mas não fez barulho nenhum, né? Fez um tum-tum-tum-tum. Ele faz um barulho fino, é. Um barulho agudo. É, fez tum-tum-tum-tum. A não ser que só eu... É, eu achei que só eu te sei. Não, fez sim, fez sim, fez sim. Não, é da HE, né? Tá, foi. Ah, tem mais um. Achei, achei outro. Ah, foram três, então. Achei mais um. Aqui, ó. Onde? Tem mais um? Ah, é verdade. Quatro, então, esse aí. Ó, estão falando que não precisa de pack-a-punch duplo pra dar... Eu não tenho mais granada. Beleza. Deixa eu ver se isso aqui não tem como, não tem lugar de comprar. Não, só. Não funciona. Só granada. Será que não vende granada na parede? É, então. Procurei, mas não achei. O mapa detalhado desse é um pouco. O mapa é tão gigante que deve ter e a gente não vê. É, exato. Ó, então, mas antes de virar, vamos... A gente pode ir pro pack-a-punch. Vamos pro pack-a-punch, é. Ah, é verdade. Depois a gente vira. Caralho, que mapa triar que vai tomar no cu. É, esse mapa tá muito bom. Esse mapa tá muito da hora, mano. Ah, não, ó. Tem que ler a mensagem aqui de novo. Não é a Mark 2 que a gente precisa. A gente precisa de qualquer pack-a-punch duplo pra atirar nas fumaças. Ah, é? Então, bora. É, igual na McTown, eu acho. É que eu não lembro da McTown direito, cara. Mas eu acho que era assim. É, o Ditor nem tem dinheiro pra isso. Eu talvez tenha também. Deixa eu... Vou tentar... Nossa, isso tá chato. É. É, achei um mapa. Deixa eu ver se alguém fez o challenge aí. É, eu nem tô focando nisso. O gerador não tem. Eu também não. É, não dá pra... Vou fazer um pack-a-punch duplo aqui. A gente não chegou a atirar naquele, então foram três geradores. Tá. Onde que tá a... Eu tô com um negócio da Mark 2. Me fala um lugar que tem esse negocinho da fumaça. Tem um aqui no spawn aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Nesse armário aqui, ó. Mas é de que isso aí? Isso aí é da... Eu tenho outro gerador aqui. Eu tenho upgrade de... 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 Gelo. Gelo? Deixa eu ver se eu tenho o gelo aqui. Você tá com qual pega-punch duplo? Eu tenho o Deadwire. Eu tenho o Deadwire. Deadwire é o elétrico. É o de... Tem o armário... Onde que é aquele armário lá, SuSET? É específico. É específico, é. É perto do Juggler, eu acho. Ó, ajuda a me lembrar. Ah, não. É de ser na escada. Tem outro gerador aqui, ó. Perto da K74U. Cadê? Ah, verdade. Verdade. Ah, então são cinco, pelo menos. Onde que é, SuSET? Onde que é isso? Aqui, 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 aqui. Ah, aí, moleque, ó. É, ó. Abriu aí, ó, o fuse. Ah, o fuse derrega. Agora você tem que alimentar. Você tem que alimentar isso aí, matando com a sua... Com o seu pack-a-punch. Ah, não. Ué, deu pra pegar? Eu vou alimentar. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu não sei qual é o pack... Ah, eu não fiz o pack-a-punch duplo aqui na hora. Mas o que é pra fazer? Vamos ver se ele deixa... Se ele deixa montar na mesa lá. A filha pegou todas as peças. Eu tenho... Eu tenho um de fogo também. Se alguém quiser, eu posso atirar lá no lugar. É, de fogo é a única que ninguém achou ainda. Eu acho que eu sei onde é que é o de fogo. Peraí, mano. É aqui atrás, eu acho. Bem aqui, ó. Ah, não. Aqui é de veneno. Eu acho que agora o que você tem que pode... Talvez o que você tem que fazer é ir na TV da sua... Da sua bagulha, do seu elemento e matar com a sua arma. Eita, olha o que que tem aqui, ó. Alguém me mora ali, ó. Ali, 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 ó. Ah, tô vendo, tô vendo. É o Gersh. Que porra é isso? Isso aqui. Deve ter que atirar, então. É o Gersh? Tá diferente. Eu não. O Gersh não. O negócio que nós tínhamos que atirar com o pack-a-punch. É. Mano, esse bagulho tava fazendo esse barulho aqui. Pra onde? Porra, pergunta. Eu tenho que achar, mano. Pra onde ele foi? Sei. Ele foi nessa direção. Que que vocês tão vendo que foi pro que é pra onde? Aquela bolinha do Gersh, tipo na Grodd Crove. Lembra que a gente tinha que tirar o pack-a-punch e seguir a bolinha? Exatamente aquela. Isso aqui já fazia esse barulho? Já, acho que já. Isso aí é barulho de mapa. Tem várias coisas que fazem barulho nesse mapa. O que que você falou? Não é barulho de falha, então acho que não tem tempo. Ih, morreu. Eita, onde é que é o bagulho? Um tá com a granada logo lá. É fora, né? Nossa, é verdade. Tem dois, na verdade. Tem dois agora. Tinha um perto da K-74U e o outro lá fora. Aí eu acertei no gerador já. Falta só o... Eu não lembro onde é. Você atirou lá? Deu certo? Quer dizer, eu atirei no que eu tinha achado, mas tem o que o Sosset está procurando ainda que eu também não sei onde já não lembro. É aqui, Sosset. Aqui, ó. Vou atacar lá. Taquei. Beleza, eu errei. Puta que pariu. Vamos achar... Presta atenção numa bolinha piscando, viu, guys? Gorge device. Eu não vi essa bolinha. Eu vi o Gorge. Achei. Achei o Gorge. Lembra de Gorge, Sosset? É igualzinha a bolinha. Aqui, ó, Japa. Em cima do kart ali, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Hum, pode crer. Não vou atirar, não. Mas bora prestar atenção pra onde que vai, porque a direção que ele vai, ele faz um rastro. Vamos ver o rastro. Pra onde que vai? Ó, foi pra cá, na direita. Ele tá aqui, mano. Ele tá pra essa direção. Achei ali, ó. Ele, Japa. Ali, ali, ali. Vem aqui, ó. Vem ali. Olha lá. Boa, boa. Calma, vocês já conseguiram ativar o curso que faltava aqui? Tem que jogar lá. Tem que jogar lá. Cadê? Taca a granada lá, alguém. É difícil você entrar lá, mano. Eu tenho uma granada. Deixa eu ver se eu consigo. É bem alto, bem alto. Segura, é... Não, segura na mão. Tem que... Foi, foi, foi. Agora fez um barulhão. Agora foi... É, agora foi todos. Eu vou olhar aquela TV lá que tava stand-by branca pra ver se mudou alguma coisa. É aqui, ó. Não, não dá pra fazer nada nela. E ela ainda não alimenta também. A bolinha verde tá onde? Não é verde, é amarela. Tá aqui. A bolinha amarela tá onde? Tá aqui, ó. Bora, tira aí. Tô chegando aí pra dar uma olhada pra onde ela vai. Foi pra baixo nessa direção. Ó, ela veio pra cá. Ela passou por aqui. Ela passou por aqui. Ela foi pra aí mesmo. Achei ela. Ela tá do lado da televisão... A televisão vermelha. Aqui, ó. Ué, ela voltou pra cá? Ela não tava aqui já? Não, não tava aqui não. Não foi aqui que a gente achou ela? Não? Não. Não, ela tava aqui em cima. Ela tava lá em cima. Ó, foi pra direita aqui. Ih, seguiu. Tá vendo essa direção aqui, mano? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá no meio aqui, ó. Ah, não. Isso aqui é o fusível. Ah, não. Ela sim. Ah, não. É o fusível. Ela sim. Ah, isso aqui é do seu upgrade, Stolen. É. Mas é ela. É ela mesmo. É do seu upgrade. Então tem que matar agora aí, não? Agora tem que matar aí, provavelmente, com o teu upgrade ou com a tua arma. Não sei. Então não é do easter egg principal. Você experimentou? Não, acho que é só da Mark II, né? É, eu vi que tava estranho. Não parecia tanto o Gursh, porque o do Gursh já é menos brilhante, tá ligado? Mas não faz nada. Não dá pra fazer nada. Ah, você deve ter que alimentar. Com a arma de eletricidade. Deixa eu ver. Não, não é eletricidade ou de fogo? Não sei. Não, esse é o elétrico. Tá que só é ele e conta matar. Ah, agora tá indo. É verdade. Agora tá indo. Deixa eu sair daqui antes que dê merda. Não, qualquer um alimento. É, qualquer um alimento. Qual que é um? Tem que estar dentro do círculo, eu acho. Ah, não, não precisa, não. Não, não precisa. Não, perto. Tando perto, tá bom. Ó, deu. Posso pegar. Charge Ray Gun, Mark Fuse. Peguei. Tá ali, barulho alto. Boa. É aquele barulho de peça da... 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 Era pra lá, era pra lá, daquele lado lá. Mas não tem que fazer isso com os quatro upgrades, velho? Não, com um só você já consegue fazer, cada arma é um alimento. Não tem que atirar em cada lugar daquele lá, não? Então, mas aí tem que ter... Sim, sim, mas aí tem que ter as armas pro elemento certo. Mas é isso que eu tô falando, tem que fazer mais peca punch dublo. Não, ok. Tá. É bom já ter uma. Eu tô achando, eu tô procurando a porra da mesa, eu não acho. É, eu também, não é aqui. É naquele lugar onde a gente usou o Gersh que deu... Que deu sale, mano. Sale não, deu pontos. Esse cara bem embaixo. Ah, eu sei onde que é. Ó, tem um cano saindo fogo aqui. Ah, é pra cá, eu acho. Com certeza tem que fazer alguma coisa aqui. Cano saindo fogo deve ser o do upgrade de fogo. Não é? Sim. Provavelmente. É, era o único que tava faltando achar. Ô, Jap, é bem aqui, ó, a mesa. Achei. Ah, era aí, pode crer. Eu já ia começar a andar em círculo aqui. Dá pra montar a Ray Gun Mark 2V aqui. Vou montar. Ó, montei. É, tu atendi. Ah, beleza. Eu perdi a... Ó, montei, caralho. Montei. É porque eu só apertei o F. Dá pra montar. Ah, montei. É porque eu só apertei o F e não pensei que ia do nada aparecer na minha mão ela. Assustei, porra. Ah, eu perdi a farmácia com o PK-punch. Vai tomar no cu. Ah, você achou que não ia substituir a arma. Eu pensei que ela ia montar ainda, tá ligado? Não me dá na mão o negócio. Ah, entendi. E eu perdi o Blast Furnace ainda, véi. Que bosta, véi. Agora eu não sei se tem que usar ela pra alguma coisa, pra algum passo. Pode ser que essas Ray Guns sejam só side easter egg, véi. O quê? É, provavelmente. Isso aqui, ó. Isso aqui não tá com cara de... Olha, é um laser zoom, véi. Isso aqui. Não, olha. Tu tá com o Interhaul? Não tá vendo o fogo saindo do caminho? Tô vendo. Ah, interessante. É, eu não... É, não sei. Vou tentar. Será que é congelar pro fogo parar de sair? Sei lá. Parou. What? Tem que achar mais, provavelmente. Exato. Será que deve ser vulcano aqui? Deixa eu ver pra onde é que vai esse cano aí. Mano, eu passei por um negócio desse de ventilação que tava fazendo muito barulho e saindo fumaça. Aqui, aqui. Achei, 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 achei. Onde? Desce de novo onde a gente chegou primeiro e sobe pelo outro lado. Tô chegando. É, mas esse... É, não sei se esse... É, só que esse não tá saindo fogo. Esse não tá saindo fogo, só tá saindo fumaça. Mas eu vou tentar, calma aí. Mas deve ser um dos lugares. Não, não deu. Quem sabe tem que ser na ordem. Quem sabe depois ele esteja pegando fogo aqui, então. Olha, outra TV azul ali, isso, malandro. Tá, mas... E que negócio faz o quê, mano? Que a gente tacou o granada dos caras aí. Eu acho que era pra ativar o passeio externo. É, eu acho que é... Ih, meu jogo crachou. Ah, não fala isso, mano. Meu Deus do céu. Acho bom pra limpar no chuveiro, velho. Aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Quem é que tá com a arma? O Suzete, você acertou, Suzete? Você acertou, Suzete? Acertei, acabou. E agora? Esse foi o mesmo que eu atirei naquela hora? Não, né? Ou foi? Não, acho que foi. Ou não, não foi? Não, não é o mesmo. Não, não foi. É verdade, é outro lugar. É pro outro lado. Seria bom a gente chegar... Vamos lá, vamos tentar achar e ver se lá tá também. Eu vou terminar a televisão aqui, gente. Você lembra onde era, Gabriel? Era uma parte de baixo. Não era lá onde ficava o Stamin Up? Era pra baixo, era descendo aqui, eu acho. Eu acho que era onde ficava o Stamin Up, não era? Tu lembra, Suzete? Aquele lugar que tu achou? Aquele lá tá lá. O foguinho, lembra? Ah, era lá embaixo, foguinho. O outro acho que tá... É o outro é pra cá, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Vê onde eu tô aqui, ó. Sim, sim. É o outro é exatamente aí. Ah, ele já tá spawnado aqui também agora. Então já spawna todos de uma vez. A gente já sabe dois spawns, então. Vamos procurando os outros. Estou ali que tem que atirar, né? Talvez. Atira aí, ó, com a Cointer's Hall. Aí. Vem cá, tem outro pra cá, ó. Me segue aqui. Ah, já achei o outro já. Estou no mínimo três. Não, aí. Daqui foi? Não, não, não. Não é esse agora. Não, não é esse agora. Eu acho que aquele ali tem que estar saindo fogo. Tem que estar saindo fogo. Você não tá me seguindo? Não, ele me seguiu. Não, eu tava seguindo só sete, foi mal. Entendi. Ah, sei lá. Vai que ele é inteligente. Aqui tem outro, ó. Aqui, 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 ó. É, esse aí eu tinha visto também. Foi. E o outro ele não atirou ainda também, né? Será que o do só sete agora tá pegando fogo? Eu vou lá olhar o meu. Não, acho que todos aparecem de uma vez. Não, não tá sendo aleatório, não. Eu acho que se tem gás saindo, não pegando fogo, acho que porque não é só naquele lugar. E aí? Não tem, né, cara? Tem que achar mais agora. Devem ter mais dois. Mais um ou mais dois ainda. Cuidado pra não virar o round, hein. Você atirou em algum pra cá, Stolen? Não, em nenhum. Aqui, ó. Não tá saindo fogo. Cadê? Deixa eu ver. É no painel na parede, é. Foi. Aí foi. Não tava saindo fogo. Tava bugado. Tava bugado. Tava bugado. Era aqui, ó. Era aqui. Ele atirou, fez o barulho. Porra, esse vídeo salvou. A gente nunca ia achar, velho. Nunca ia achar. Tá de ligado, né? De ligado. Não tava funcionando, né? Não tava saindo fogo. Opa. Dá pra pegar agora uma parte aqui, ó. O quê? Era a parte da coisa. Achei que tinha a ver com a TV, mano. Era a parte da DG4. Mas só dava pra pegar pulando. WTF? Tá, agora a gente... Ó, presta atenção no mapa que alguma coisa mudou. Fica esperto aí, pessoal. Vê se o Pack-a-Punch tá ativável já aí. Tá não. Tá faltando. Eu liguei alguns. Eu não sei onde estão. Eu quero ir lá pra fazer também, pra começar. Você tem qual Pack-a-Punch? Você tem o Turnage qual? Ou só ele? Só o Turnage. Mas eu acho que eu não preciso mais do Turnage, não. Eu posso trocar já. É, que eu já fiz, lembra? Não precisa... Pode atirar com... Matar com qualquer um agora. Bom, eu ativei um ou dois switches só agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui onde eu tô. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é aqui mesmo, então. É, pode crer. O quê? É aqui na sala do... É, você tá perto, Turnage. Só vem pelo túnel aqui. Vou ativar. É, é esse que eu tô tentando procurar. Ó, deu um símbolo na tela ali, ó. Esse símbolo tá ali. É, é o dog, hein. Eu escutei barulho. E não, e deu esse símbolo do sol aí, ó. Uma TV aqui ativou, ó. Não, já tava, já tava. A TV já tava assim. Já tava? Mas o símbolo na TV do meio não tava, esse símbolo de sol aí, ó. Esse é o símbolo do chão, que a gente alimenta o chão. Do chão? Será que tem que alimentar os quatro? Agora, não. Da Mark 2, você tá falando? É. É o mesmo símbolo? É o símbolo do chão. Bom, então talvez agora eu tenha que fazer as quatro Mark 2. Mas começou a nascer bicho, cara. É como se estivesse naqueles rounds de ficar... É, então, agora vai nascer dog pra sempre. Talvez tenha que fazer algo. Vamos dar uma olhada no mapa. Deve ter mudado alguma coisa. Achei mais uma peça da Ragnarok. Ai, minha bunda. Com certeza deve ter a ver com aquele símbolo ali. Sim, o símbolo não tava lá. Ó, tem uma TV aqui com o símbolo infinito. Ai, vou morrer. Onde é? Tem que achar esse símbolo nas TVs. Falou o Lineu aqui, ó. E aí, eu achei uma TV com o símbolo do infinito. Uma TV azul, pendurada. Não. Não, não é o mesmo símbolo. Dá uma olhada naquela TV que tava com... É uma TV grande, mano. Não é essas TVzinhas pequenas, não. É uma TV maior. TV grande? Tipo 20 polegadas, assim. Mas ela tá pendurando. Ah, não, calma. Mas dá pra eu ativar essa daqui. Mas essa é um outro símbolo. E agora? Bom, vou ativar pra ver o que acontece. Ele não deu a Samanta linda? Não fica lá, velho. A Samanta tá linda e geralmente... Ah, olha aí, ó. Calma, calma. Eu ativei. Então, mas aí agora a próxima TV aqui tá com o símbolo certo. Vem aqui ver. Tô aqui perto de vocês dois. Do Stolen. Tem mais um que tá perto de mim aqui. Tá vendo ali? Tá aí, tem que ativar com a TV. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Só ficar aí embaixo que aparece a mensagem. Ah, é. Mas fez um barulho de erro aí. Não mata o crawler. Ah, eu acho que é round infinito, não? É. Ah, não. Agora virou. Virou. Esse crawler era do round, mano. Sei mesmo. Tá pronto. Vai aparecer outro símbolo lá agora. Ó, parece... Trocou o símbolo. Então, calma. Não ativa esse. Ó, aqui mudou. Aqui veio outro símbolo agora. Tá vendo? É um sol. Um sol não. Uma estrela. É um sol. Também conhecido. Quer dizer... Tá, mas não é o sol o sol. É uma estrela igual a estrela quando você vai... Mas será que todos tem que ficar... Talvez todos tem que ficar naquele círculo. Acho que todos tem que ficar naquele círculo, não? Não, eu acho que aquele primeiro painel que a gente ativou lá vai ter outro símbolo. Ó, deu barulho de erro. Acabou de dar um barulho de erro. A gente vai ativar o que aparecer lá primeiro. Aí depois vai aparecer outro símbolo naquele monitor lá. E a gente vai ter que ativar de novo. Caralho, por que você apertou, mano? Tem que apertar só os do símbolo certo agora. E agora é o infinito aqui. É o que tá lá no monitor, pô. No primeiro monitor, é. Quando a gente ativar lá... Ó, eu vou ativar de novo aqui. Não, acho que já deve ter resetado. Eu vou ativar de novo do infinito. É, acho que vai ser outro. Será que mudou? Alguém vai lá no monitor ver qual símbolo que tá lá. Eu vou lá, eu vou ficar lá. Vai lá, isso. Porque aí você não faz merda. É o sol que tá aí? Mas calma, aí é que tá. Só ativa o sol depois que eu ativo o infinito, ó. Agora é um X. Ó, cancelou, errou. Volta pro sol. É o sol de novo? Mudou aí? Mas aí mudou também, né? Aqui tá sol. Então calma aí, ativa o sol. Tem que fazer na ordem que ia aparecer lá pro stolen. Sim, sim, sim. Então, mas o sol só apareceu depois que eu ativei o infinito da primeira vez. Não, mas eu acho que, tipo, deve ter outra ordem. O primeiro ser o outro, depois que erra. Qual que tá aí agora, stolen? É sol, mano. Ainda continua o sol. Então trocou de lugar o monitor do sol, talvez. Então, tem que ver quantos monitores existem, porque... É, esse que eu tô fazendo. Só tem um monitor com imagem agora. Tipo, já tem três monitores aqui, mas só um tá com... É o sol, não é a estrela. Não é o sol, aquele redondinho. Não é o sol. Só que apareceu a estrela rapidinho e mudou pro sol de novo, tá ligado? Calma aí, eu vou ativar a estrela, você me diz o que acontece aí. Aguenta aí, calma aí. Tá. Cadê o monitor da estrela? Quando for ativar, me avisa que eu tô matando zumbi. Aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Vou ativar. Tá olhando? Ativa. Tô olhando, tô olhando. Ativei. Infinito. Tá. Então, calma. Vamos lá. Vamos procurar o símbolo do infinito. É o sol. É que... Eu não sei se todas as TVs estão aqui. Aqui são três TVs. Não sei se tem mais. Deve ter. Tá sendo de tudo, cachorro. Achei a TV com o símbolo do infinito. Achei. Vai. Vou ativar aqui. Triângulo pra baixo e um traço. Putz, acabei de passar por ela. É, eu sou sete, então. É no switch que tem embaixo, não é? É, é só você ficar embaixo dela e vai aparecer o botão. Acho que nem tem switch, é só ficar embaixo dela. Tem, tem um negócio de número embaixo. Ah, é? Tem, aquele que eu falei que era o... Ó, apareceu o infinito aqui. É o X, agora. O X? É uma bola e... É um X, é. Acho que é a estrela, se pá, que eu tinha falado antes. Eu sei, essa daí eu sei onde tá. Vou fazer aqui. Ele é uma bola e um X. Eles mudam de lugar as paradas. Mudam, é. Fica mais difícil, né? Não, é porque onde... O triângulo tá em outra televisão agora, entendeu? Ó, o infinito tá aqui. Eles mudam de lugar. Então, aí é que tava o triângulo, virou o infinito. Aham. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Então eu vou voltar lá, vai. Ativa aí. Volta lá, volta lá. Ativa aí, então. Você sabe qual que é aí. Deixa eu voltar lá pra ver. Aí, o que eu ativei troca pro Sol agora. Agora é o Sol de novo. Tá, eu vou ativar então. Aí, foi. Aí, foi. Eita, me deu o Vril Device aqui, mano. Vril Device? Aham. É o bagulho da Call of the Dead. Peguei. Tá. Ó, tá aí em cima no HUD ali. Ih, trocou. Faz 15. Tem que botar aqui, ó. Não, additional parts required. Ragnarok. Caralho, mapa bom no cacete. Onde é que veio o Vril? Ah, lá. Onde é que pegou o Vril? Dá uma olhada, é. No monitor que tava com os símbolos. No monitor? Ele dropou um, virou no meio da sala. Faz um crawler aí, quem tem granada. Achei. Onde é que é? Onde? Vem cá, é desse... É... Calma, faz nada. É até eu chegar. Do lado do spawn? Ah, é onde... É naquela máquina, né? Acho que tu achou que era pra... É, onde tá a hora. Ah, era ela que eu tava procurando agora, mano. Isso. Eu botei ele lá. Tá aqui. Tá, como é que eu chego aí? Me espera. É do outro lado de onde vocês estão. Vocês estão no lugar contra o lado. Ah, e fez três aí. É aqui, ó. Pode crer. Botei ele no meio aqui. Ela não tava querendo chegar, mano. Ah, você já botou. Então... Já foi essa parte. Agora tem que... Tem que achar... Ah, não. Tem que alimentar. Matei aqui. Tem que alimentar. Eu imaginei que seria isso também. Mas que engraçado. Acho que tem que matar eles depois que passa a cerca, hein. Será? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza, Tornet. Virado, vai. Vai tomar no cu, velho. Ah, tá alimentando. Matou, é. Matou, não alimentou. Beleza, pula mesmo, idiota. Idiota, né? Ah lá, 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 lá. Pula mesmo, pula mesmo. Pula mesmo. Pula mesmo, pula mesmo. Pula mesmo. Pula mesmo, pula mesmo. Pula mesmo. Pula mesmo. Continua. Ah, deu, deu. Pega aqui, pega aqui, cara. Pega aí. Take build device. Eita. Peguei. Olha, ele tá mais... Ele tava opaco, tá ligado? Agora ele já tá acendido. É, ele tá alimentado. Será que tem que devolver pro computador lá? Bora lá, ué. Deixa eu ver. Passar lá perto. Talvez tem que enfiar em outro canto. Será que se eu enfiar na sua bunda funciona? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Mas tenta aí, aperta o F aqui, vai aqui. Calma aí. Ah, vou apertar, foda-se aqui, né? Dá nada, dá nada. Dá nada. Vai doer essa. Foi completamente gratuita. Onde é que tava a TV lá, a principal, que aparecia o símbolo todo? É onde eu peguei o build device. Eu já olhei lá. É aqui onde eu tô. Lá não tinha nada. Eu olhei lá. Nadinha. Tentei até usar o negócio lá pra ver se ficava, tipo, flutuando, né? Que nem no easter egg normal lá. Mas não faz nada. Eita, apareceu um negócio aqui. Tenta fazer um crawler. Aqui no spawn já, gente. Vem aqui pro spawn. O spawn? Acabei de ir aí, mano. Não vi nada. Ih, o trem afundou aqui no buraco. Meu Deus, como é que eu não sei pro spawn? Espera aí, ó. Mano, apareceu um negócio aqui e ele afundou no buraco. Cadê? Tem um zumbi comigo aqui. Tava aqui, ó, o negócio. Ele subiu, aí fez uma área aqui, pulsante, e entrou dentro do buraco de novo. Entrou na terra aqui. Como é que é? Vem aqui no meio, ó. Vem aqui no meio, ó. Putz, eu vim aqui, mas eu não vim aqui nessa sala. Eu só vim aqui. Não aparece mais. Mas eu não fiz nada. Eu só vim aqui, quando eu vim, apareceu. Eu não fiz nada. É, talvez ele foi pro outro lugar do mapa. A gente tem que achar ele de novo. Pode ser. Vamos ver. Se ele desceu, tem que... Ele desceu ou subiu? Ele desceu. Ele desceu e entrou na terra, aí. Como é que era o negócio? É bem grande, é uma torre. É uma torre zona. Parece que é dois fusivos gigantes, tá ligado? Caralho, pegar a explicação do estúdio vai ser foda. Mano, se você ver, é um negócio diferente pra caralho, mano. Você vai ver. Então, beleza. Até aí, tudo que eu tô vendo é diferente, velho. Pode ter ido pro pack a punch, hein, mano. É isso que eu tô pensando também. Será que não foi pro pack a punch? Ou pode estar aqui no gelo também. Deixa eu ver, mano. O pack a punch tá ativado já? Ele tava no gelo. Tá. Tá ativado. Vamos lá. Eu já quero fazer pack mesmo. Eu vou lá. Bom, você só fez o tóxico até agora, né, Stony? Só o de veneno. Sim, eu tenho que trocar o meu. Eu vou trocar os meus pack a punch. Pior que nenhuma arma minha dá pra fazer duplo, né? Peguei o Thunderwall aí, velho. Peguei o Scavenger. Qual upgrade que falta? Falta fogo e... Eletricidade. Peguei o Deadwire aqui. E gelo também. São cinco upgrades, mano. Ou então o Thunderwall não é o nível. Mas algum não deve contar. É, algum deles não conta. Pegou fogo. Ninguém tinha fogo ainda, beleza. Você não fez nenhum. Não, mas eu não tenho. Só tenho arma. Ah, então eu vou tentar. Então eu vou tentar. Qual que tem que pegar? Thunderwall eu peguei, mano. Eu já tenho isso. Tem um aqui no spawn, mano. Deixa eu dar um... Então esse do spawn eu acho que é o gelo, cara. É, eu vou atirar com as duas e foda. Caramba, eu tô muito tonto. Vai tomar no cu. Caralho, eu tô... Nossa, demorei pra chegar do teleporte. Não é não, é Thunderwall. Esse era o Thunderwall? Então o gelo é o de lá. Peguei o fuzinho. Ué? Ah, nossa. Eu achei que eu tinha perdido a arma, viado. Aí tem que achar o Gersh andando no mapa agora. Pelo menos foi igualzinho no meu, daquele lado. Pode crer. Vamos ficar por aqui. Se virar o round, eu quero ver se nasce o negócio de novo. Beleza. É, tá geral com os Widow's Wine regeneraram aí, mano. Deve ter tido Max Zemo. É, virou o round. Tem, foi minha recompensa lá em cima. Ah, é verdade. Ah, não sabia. Qual foi a tua recompensa, ô? Aqui, ó. Tá nascendo, ó. É verdade, é verdade. Nasceu. Eita porra, é um dildão. Será que tem que alimentar? Vamos ver agora. Tá vindo um boss. Ih, tá vindo um boss. Vocês viram aí o negócio? Vocês viram? Aham, tá aqui. Tá aqui. Tô indo aí. Tá alimentando ou não tá? Ah, é proteger, é proteger. Então deve ter um limite de tempo. Eles tão atacando o bagulho? Tão. Tá indo direto pro bagulho. Tão. Então foi isso que aconteceu. Eles devem ter atacado. É, deve ter falhado aí. É, eles tão direto pro negócio. Então foi isso. Vou usar a Ragnarok. É, eu falei, eu não tô ficando doido. Eu não tô ficando doido. Eu tô todo com sono, mas não tô. Ó, tá indo embora. Ah, esse aqui foi. E agora? Será que ela vai em outro lugar, mano? Claro. Será que é nesse round? Será que tem que virar o round? Vamos ver. Vamos ver. Bom, vou mandar. Se espalha. Vai cada um pra um lugar. Ah, não sei se era proteger não, velho. Alguma coisa que a gente não... Será que não era com a Ragnarok ou com o Gush? Talvez tinha que plantar a Ragnarok embaixo dela. É. Ou o Gush, de repente. Porque não tava alimentando, tá ligado? Tipo, a gente tem que proteger, beleza. Não pode deixar destruir. Mas a gente tem que fazer alguma outra coisa com ele enquanto a gente protege, sacou? Porque atacar a Ragnarok e eles estavam atacando agora. A gente vai saber quando virar o round se ele nascer lá de novo, tá ligado? É. Exatamente. Se pá, a gente pode virar esse direto até e ver. Eu terminei o Mark 2 do Turnage. Acabei de terminar aqui o círculo. Terminei aqui. Carreguei. Ó, se alguém quiser pegar, pode pegar. Eu já tô com três armas boas, velho. Então, tipo, nem vou pegar, mano. Eu não tenho a Mark 2? Mas não precisa, lembra? Não precisa. É só ter o coiso? Qualquer arma. Qualquer arma. Ah. Você só vai perder uma arma, que nem eu falei. Não, tá de boa. Eu tô com um slot sobrando. Boa. Beleza. Eu só não sei o que essa arma faz. Ah, essa é a da explosão. É a do Turnage, eu não sei. Eu não sei qual que é essa. Não, tá de boa, tá de boa. Ah, os moleques falaram que o bagulho ficou verde. Alguém reparou isso? Eu não vi, velho. Eu não vejo cor, né, mano? Prestei atenção. Porque a luz no teto, no topo dele, a luz estava vermelha. Isso estava, isso estava mesmo. Ué, mas e agora? Será que tem outro spawn daquela porra? Bom, se ficou verde... Talvez só nasça um por round, tá ligado? Ó, virou, virou, virou. Eu acho que já sei onde vai nascer o outro. Alguém está no spawn? Estou indo para lá agora. Eu estou aqui. Eu acho que eu já sei onde vai nascer o outro, velho. Qual, compadrão? É uma luz apontando para uma área do chão. Aqui. E essa daqui, ó. Bom, agora é round de dog. Eu não sei se vai... Tinha uma luz ali? Embaixo daquilo lá. Tem uma luz lá. Tem uma luz... É, mas não tem nada a ver. Mas aquele do spawn não... Não, mas não é. Ela tinha nascido no meio, não dentro da luz. Acho que não é isso, não. Aqui, aqui, ó. Cheio, cheio. É saindo do... Do money kick. Isso é do money kick. Saindo do money kick. É lá em cima. Já sumiu, já sumiu daqui. Caralho. Eu fiquei do lado. Não vai ter que virar direto. Mas é round de cachorro. Eu acho que é round de dog. Não, não, não é. Está nascendo zumbi. Eu acho que os zumbis estavam atacando a torre, mano. Mas o game estava lá, pô. Mas eu não vi nenhum zumbi aqui. Só tinha dog. É, exatamente. Só se tem que todo mundo ficar perto, velho. É, pode ser. Pode ser. Ele nasceu bem aqui, Stolen. Uhum. E tipo, só veio dog e nenhum dog atacou o negócio. Vamos matar os dog. Ou seja, o último provavelmente vai ser na área de... É sempre no gelo, pelo visto. Deve ser lá na área de gelo da onde tem o... Onde a gente fez o Vuel Device. Aham. Do outro lado. Aí, ela nasceu. Nasceu. É, é lá do outro lado, com certeza. O Seth está morrendo de vontade de ficar embaixo para o negócio ir subindo dentro dele. Que delícia. É itália, né? Não está pensado, mas a ideia não é ruim. Vai que a parte eles tag, né, só Seth. Vai que a parte é o easter egg. Vai que é o easter egg. Vê se vai ficar verde isso aí, guys. Nossa, essa área aqui dropa muito mais FPS do nada, velho. A galera que sabe de cor é óbvio. A galera que não é da autônica. Ué, aquela é a que sabe de cor, caralho. Ó, completei o número de kills. Aí, ficou verde, ó. Nossa, fica verde piscando e a gente não viu, velho. Terminou? Terminou. Vamos ver para lá, mas eu acho que é um por round mesmo. É, pelo jeito eu acho. Eu também acho, hein. Deve nascer aqui, ó. Deve nascer bem aqui no meio. Ah, já nasceu, já nasceu. Tá aqui, já tá aqui. Já nasceu? Acho que tem que ir para o lugar mesmo e ficar lá. É porque, é... Ele deve ter nascido no outro round, só que sumiu porque a gente não ficou perto. Deve ter nascido e falhou, é. É, exato. Caralho, ele está se tornando o melhor easter egg de todos os mapas de CZ até hoje. É, nível Treyarch mesmo. Nível Treyarch mesmo. Os passos são bem criativos, cara. Eu vou te falar, tem uma coisa agradável. Tem uma coisa melhor que da Treyarch. São criativos e descobríveis. A Treyarch é indescobrível. Caralho, a quantidade de zumbi vindo ali. Acabou. Ih, ó, deu um raio no Gersh ali. No Gersh não. Ah, não. Foi o Dog nascendo. Meu Deus. Achei que tinha dado um raio no View Device. Agora, vamos ver o que a gente vai ter que fazer, né, mano. Não, tem um negócio aqui, ó. Não dá para voltar no... Aquela pedra da pirâmide lá, aqui, ó. Do BA1. Aquela aqui. Ah, tá, tá. Deve ter que alimentar? Talvez. Ó, tem que atirar. Não, tem que atirar. É, tem que atirar. É, igual o da Moon. 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 Caralho, ó, deu um dash, viado. Mas ela vai parar. Ela anda um pedaço e para. Mano, eu perdi ela de misto. Pô, mas ela deu um boost turbo no cu e foi embora. A da Moon, ela se esconde no lugar... Aqui, ó. Aqui em cima de mim, ó. Ah, tá aqui. Aí, ó, atiraram. Agora foi para o Mully Kick. Ah, mas ela é rápida, hein. Cuidado para não atirar tão rápido, é. Cuidado, mano. Ela vai rapidão, velho. Parou aqui. Foi. Vai. Caralho, nível 3 é que o negócio mesmo, velho. Muito foda, cara. Esse aqui é... Esse é igual o da Moon. E eu achei isso foda quando eu vi na época da Moon. Ó, entrou na esquerda aqui em cima. Ela está indo para o spawn. Acho que ela vai pecar a panc. Deve ir para o TP. Deve ir para o TP. É. Será que está aqui? Será que está aqui? Acho que não está tudo ligado, não. A gente vai ter que ligar. Talvez não precise. Vamos ver. EP mesmo. Ó, foi. Oi, até energizou. Dá para usar. Dá para usar. Meu Deus, a gente só foi, né? Vai que chega boss fight. Vai que faz. Olha só boss fight. Está aqui. Olha lá. Fodeu. Fodeu. Foda que pariu. Fodeu. Beleza, mano. Bom, eu estou bem. Vocês que se fodam. Na real, estou bem de armas. Tem que alimentar a MPD, provavelmente. É, isso mesmo. É, está alimentando. Tem que alimentar os quatro tubos. Aí... Ó, o Max Zema acho que não some, então segura. Ah não, some sim. Pode pegar. Some, some. Então pega, pega, pega. Está piscando. Está piscando. Cara, que bagulho foda, mano. Caralho, diabo. Ai, estou emocionado. Estou emocionado. É igual o da Moon mesmo. Tem que alimentar os bagulhos da Moon. Ó, tem outro Max Zema aqui. É, esse cara é muito fã dos zombies do B1. Porque eles têm todas as armas do B1. Referências da Five, referências da Moon, etc, etc. Nova crawler. É, nova crawler. Aqui já alimentou três já. Aqui alimentou, aqui alimentou. Acabou, acabou. Ah não, falta um. Ah não, foi tudo? Não, place your device aqui. Bota aqui, bota aqui no meio. Botar aqui, bota aí já. Botei. Boa. Abril. Agora deve vir o boss. Nossa, olha o apótico ali. Eita, porra. É um alien, mano. É um alien? Ah não, é um alien. Eita. Cuidado aí. Vou revivir olhando pro alien, velho. Alien. Putz, pior que eu tava com o Phoenix Up, velho. O que faltou pra gente aqui era chiclete, exato. Tem que atirar nele. Tá dando hit marker. Tá dando hit marker, viu? Ah, agora fudeu. Tô sem nada. Fiquei olhando pra porra do boss e morri, velho. Eita, porra. Ele me destunou. Aí, morri já. Tá, puta. É, agora sem Jogger aqui vai ser foda pra você. Fizé, porra. Fiquei olhando o caralho do boss. Caralho. Ele me deu um chocão aqui. Fiquei vermelhaço, mano. Eu botei a minha... Eu perdi a Skavind. Eu fiquei a minha. Eu fiquei a minha. Ah, agora tinha que ter Skavind pra eu atirar nele, velho. Nossa, Skavind tava moleque. Tava. Ó, tô mudando. Gritou, gritou. Eita. E essa DG4 aí? É, eu nem peguei a DG4. É a minha, é a minha. Ai, merda. Eu que usei. É, eu nem peguei também. Olha, ele gritou uma vez. Talvez tem que gritar três vezes. Vambora, vamos continuar atirando. Olha, ele tá atacando. Tá putaço, tá puta. Tô feliz não. Não veio Max Zeman, né? Ele só gritou. Não veio. Pois é. Talvez não passou a fase ainda não. Ixi, Maria. Nossa Senhora, isso aqui tá vindo muito. Mano, ainda bem que eu fui equipado de RPD, mano. Eu tava fudido, meu. Acho que eu fiquei preso no meio dos zumbis. Ih, nasceu o Dog. Tem Dog, cuidado. Ó, gritou de novo. Caralho, mano. Esse círculo tá muito complicado. Max Zeman. Ih, a bolha é da Zarya. A bolha é da Zarya, velho. Agora não dá pra atacar ele, eu acho. Ah, não. Agora deu. Nossa, atacou eu. A bolha é da Zarya dura pouco. Eu vou morrer, vou morrer. Calma que eu já te salvo, S7. É, eu falei que é a bolha é da Zarya. Se você soubesse que era jogo, você saberia a referência. Vou tentar reviver ele, mano. Foda-se. Foi. Cuidado pra não ficar travado em nós mesmos. Nossa, eu tô vermelho pra caralho. Quase fiquei, velho. Eu tô vermelhasso, mano. Nossa, cagado. A bola do zumbi é muito frenético. Nossa, tomei um hit do boy. Mano, a gente tem que sincronizar esse círculo. A gente tem que andar juntos. A gente vai se travar, velho. Vito zumbi. Eu vou tentar reviver o seu set no caminho. Tento salvar ele. Tento salvar ele. Isso, me revive e a gente vai todo mundo. Vai, 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 vai. Aí, agora vai, agora vai. Já mira nele. Fica mirado no boss. Fechou de novo. Ai, tô muito duro. Eu tô vermelhão. É, mano. Agora tem que se atacar. Tem que ser preciso. Deu um botão ali no painel. Abriu, abriu, abriu. Não mata o zumbi que tá atrás. Recarregar. Tem um botão ali no painel. Recarregar o MPD. Ah, é? O painel da direita ali. Aham. Se alguém conseguir passar ali. Ah, não. Na direita? Cai, tomei o choro. Isso, no painel. Aqui, overcharge MPD. Foi. Meu Deus do céu. Na volta passa por mim aqui. Vou pegar, vou pegar o seu set. Ele tá te caindo preso. Ele tá atacando o seu set. Puta que pariu. Ele morreu. Vamos, vamos no circo. Vamos no circo. A gente vai tentar se torne. No mato de trás. No mato de trás. Provavelmente tem que enrolar um tempo até aparecer a mensagem de novo lá. Foi, foi, foi. Vem, vem. Vai, anda, anda, Gabi. Tava preso. Overcharge MPD, ó lá. Foi. Já. Boa. Mas tá fazendo o que essa porra? Tá dando dano nele, provavelmente, né? Não, na verdade eu acho que tá tirando o escudo, tá ligado? Ah, mas tira o escudo e já volta na hora. Eu acho que deve tá dando dano nele mesmo. Eu não consigo reviver ele, mano. Calma, vamos dar mais uma volta. Reviver, reviver. Ah, você viu, boa. Olha, ele só tá me atacando. Pau no seu cu, maluco. Olha lá. Ele sabe que você não tem jungler, filho. Fala. O que é o almo mais fácil? Não tem não, velho. Vai no stolen. Deu outro charge nele? Dei, dei. Sim. Nossa, mas é pouquíssimo intervalo pra tirar nele. É, muito bom. Ó, mas ele abriu de novo. Ele abre de tempo em tempo. Quando ele vai atacar, ele abre. Não, ele abre toda hora. Não precisa dar charge pra abrir, não. Eu não sei o que a gente charge faz. Tá recarregando, recarregando. Cara, eu acho que a gente tem que dar charge quando tá aberto, velho. Exato. Deve ser isso, mano. Ou seja, tem que ficar de olho. Pode ser a hora certa. É. Vou tentar, vou tentar. Me diz quando abre. Vai. Tá, abriu. Dei. Ele matou. Mas eu acho que eu dei na hora, mano. Acho que foi, acho que foi. Calma, eu vou tentar reviver o Soset. Você vai no stolen, Gabe. Na verdade, é o contrário disso. O Soset tá na frente. Você fica no Soset. Tá bom. Vai, vai. Foi. Boa. Abriu de novo. Ai, tô vermelho. Vai lá, vai lá, Raul. Vou dar uma corrida. Me avisa, me avisa. Vai, 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 vai. Ai, não. Caralho, ele só... Não, pera, espera, espera. Para a próxima. Ele só me ataca, só me ataca. É só pra mim que ele olha. Isso é bom, isso é bom. Tô achando bom, não. Vou terminar com 318 downs. Eu tô indo lá. Me avisa, me avisa, me avisa. Daqui a pouco acaba a missão. Dá pra olhar. Vai. Ativei, ativei. Ó, acho que agora pegou nele, mano. Pegou, o raio pegou. Dá pra ficar olhando pra ele. É só ficar de costas pra máquina. Puta merda, eu tive que virar o círculo aqui de lado. Vem, vem até mim. Hum, tô chegando no game. Ai, vai, agora mata da frente. Acelerei, acelerei pra te chegar. Fica no chat, ativei, ativei, ativei. Mano, vocês correm mais do que eu, velho. Vocês correm mais do que eu, porque eu tô sem stamina. Quer dizer, menos o sucesso, né? Que também tá sem. É, eu tô meio... Eu tô fazendo o círculo andando. É, mano. É, também é difícil eu correr. Só quando alguém ficar muito pra trás, eu corro. Abriu. Não, não dá, não dá. Não vai dar, não vai dar. Agora vai dar, hein? Nossa, mas é um intervalo de tempo. Agora o Japa vai conseguir, eu acho. Agora ele vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ativei. Ai, mas anda! Ficou todo mundo parado olhando. Eu andei. Não parou, não. Eu tô andando e atirando. Vem, 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 vem. Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Eita, tô preso. Tô preso. Deu também. Nossa. Ih, virou o salão. Não, não tá no dano, pára. Ih, o set ficou lá, hein. Ah, não, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Revivendo, revivendo. Olha o spawn. E agora? Não acabou, não, hein? O cara não era boss site. Quer dizer, era uma boss site, né? Mas... Deve ter mais coisa aqui, mano. Será que é, tipo, o Dratter, pegar o negócio e botar em algum lugar? Não, eu ganhei os perks de volta. Acho que acabou. Eu ganhei tudo de volta. Ganhei todos os perks também. É? Será que foi? Eu não tinha os perks. Pô, da hora, mano. Eu acho que ele morreu. Da hora, mano. Acabou, já ganhou tudo. Da hora, mano. Da hora, mano. Mas não tem, será que, como ativar alguma mensagem? Talvez, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra confirmar alguma coisa. Vamos lá onde a gente atirou na bola, né? Vamos lá onde a gente atirou na bolinha. Puta que pariu. Talvez tenha o Bible Engine aqui agora, deixa eu ver. Ó, aqui não tem nada. Mas é isso então, acho que acabou, mano. Acabou, mas não tem nada, nenhum... Parabéns. É verdade, tem três símbolos no HUD ali na direita, tá vendo ali, ó? Em cima da manéra? Não, isso aí é Headshot. Ah, isso é as Challenges? Nossa, não tinha... Ah, peraí, 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 peraí. Sabe aquela Challenge que tava só um e tava três pontos de interrogação? Talvez tenha alguma coisa lá, mano. Vamos... E era isso. Três pontos de interrogação? Tinha, tinha. Você não lembra, tinha um desse. Bora lá, bora lá. Ele apareceu ali. É o primeiro. Não tá uma Challenge lá, tinha uma Challenge Extra. É lá no P.K. Punch, mano, que a gente tem que ir. Vamos lá no P.K. Punch. Tá ativado já, já tá tudo verde aqui, mano. Já tá carregado? Tô indo aí. Tá tudo verde. Acho que dá pra ir. Aguenta aí. Deixa eu confirmar. Eu fiz mais uma Challenge, só não fiz a de Headshot, porque... Acho que eu não fiz nenhuma ainda. Não, o Teleporter Enocitive. Claro que fez, se você tá com símbolo aí, você fez. É verdade, eu fiz, sou muito bom. Vamos lá. É bem aqui na casa. Até virar pra ver. Ah, é a Luva, provavelmente. Reward. Quer dizer, na Horus é a Luva, né? Vamos ver aqui. Ó, take reward. É a Luva. Ah, todo mundo pode pegar o seu. É igual os Challenges da hora, isso aí. Arma com P.K. Punch, Perk e Max Am. Tô tem que fazer o Sterak pra pegar a Luva. Da hora. Aí agora é só sobreviver. Pô, da hora, cara. Carai, que... Olha esse So7... Esse So7 não, esse Hayashi carregando. O Gabe também, né? Mas eu tinha oito revives. Você teve 12 down, So7. Claro, eu me expus muito mais ao perigo. Ah, expus ao perigo. Entendi. Meu Deus do céu. Mas a gente tem que achar mais mapas como esse. Meu Deus. É, o CZ é uma... Ele faz valer a pena. Muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, vale a pena comprar o Black Ops 3 de PC? Eu falo, mano, se você é fã de zombies, compra sem pensar. Mas sem pensar. Tipo, vale muito a pena. Ainda mais nessas promoções aí. Porque, mano... Esses mapas de graça... Tem conteúdo infinito, velho. Esse é mapa de trear que a gente não paga, velho. Que a gente não paga, exatamente. Muito bom.